A expressão 5 vezes 2 elevado a t representa o número de folhas de uma planta em função do número de semanas desde que foi plantada, o que representa o 2 nesta expressão. Coloquem este vídeo em pausa para tentarem resolver o exercício sozinhos. Muito bem, vamos olhar para esta expressão que temos aqui. Podemos escrevê-la como uma função. Podemos dizer que o número de folhas em função do tempo é igual a 5 vezes 2 elevado a t. Vamos pensar um pouco na função que temos aqui. O que é que f de zero representa? Isso acontecerá quando temos o t igual a zero, quando temos zero semanas após a planta ter sido plantada. Portanto, foi exatamente quando a planta foi plantada. Isso é 5 vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1, portanto é igual a 5. Quando olhamos para uma função exponencial ou uma expressão exponencial como esta, é por isso que este número aqui é habitualmente chamado de valor inicial. Valor, valor inicial. Vamos explorar esta função um pouco mais. O que é que significa f de 1? O que é que acontece após uma semana? Isso vai ser 5 vezes 2 elevado a 1, ou 5 vezes 2. Passando da semana em que foi plantada para a primeira semana, estamos a multiplicar por 2 o número de folhas. O número de folhas duplica. O que acontece após duas semanas? Há um número de folhas após duas semanas. Vamos ter 5 vezes 2 elevado a 2. 5 vezes 2 elevado a 2. Este é o número que tínhamos na primeira semana vezes 2. Parece que por cada semana que passa, estamos a duplicar, estamos a multiplicar por 2. E é por isso que este número aqui, que é o que é questionado, o 2, pode ser chamado de razão. Porque entre cada duas semanas consecutivas, a razão entre, por exemplo, a semana 2 e a semana 1 é 2. Na semana 2, temos o dobro do número de folhas das da semana 1. Na semana 1, temos o dobro do número de folhas das da semana 0. Vamos ver qual destas opções estará de acordo com o que acabamos de afirmar. Inicialmente, a planta tem duas folhas. Bem, já sabemos que não havia apenas duas folhas na planta. O nosso valor inicial era 5. Portanto, vamos excluir esta. O número de folhas é multiplicado por 2 a cada semana. Isso é exatamente o que acabamos de descrever. Por isso, gosto desta opção. Vamos olhar para a última, só para ter a certeza. A planta foi plantada há duas semanas. Não, não nos é dito nada sobre isso. Esta é uma expressão geral para ter semanas após ter sido plantada. Não estou a dizer quando é que na realidade foi plantada. Vamos excluir esta também. E estamos satisfeitos com a segunda opção.